Olá pessoal de casa, nós estamos fazendo uma série de reportagens aqui no município falando sobre a nossa cultura, falando sobre artesanato, sobre tudo aquilo que nós temos aqui da história, conta um pouco da história do município, e hoje nós estamos aqui na beira do Rio Doce para falar um pouquinho sobre o antigo cais do porto aqui do Rio Doce. Por esse cais, por esse porto aqui, desembarcavam balsas com passageiros, as pessoas se locomoviam através da água, através do Rio Doce, tanto de um lado para o outro, quando levando remédio, alimentos, à beira do rio, né? E aí, além de passageiros, as balsas também transportavam os carros, os ônibus. Era o único meio de ligação de linhares com as cidades vizinhas e as do norte do país. Detalhe seguinte, também era utilizado, principalmente, pelos ribeirinhos, para aquelas pessoas que moram, inclusive, ainda hoje mora muita gente na beira do rio, para transportar remédio, alimentos, né? A população, na verdade, vivia circulando pelo rio, tanto para cima, quanto para baixo, tanto para a região norte, quanto para a região sul. E um detalhe importante, aqui no Rio Doce, ainda quando o Rio Doce era cheio, era um rio muito forte, potente, aqui andava, navegava aquelas grandes embarcações. Hoje, o rio, infelizmente, é um rio raso e hoje já não pode mais passar por aqui grandes embarcações. Mas contar um pouquinho da história desse porto, que faz parte da história do município de Linhares. É madrugada de um dia faustoso, vinde conosco cantar, vibrar. A doce brisa deste glorioso rincão que muito nos cabe amar. Doirando as patas, desponta a alvorada, vinde conosco observar. Quanta beleza na caminhada do rio doce em busca do mar. Deus guarde a terra, que a todos nós maternalmente, acolhe, ampara em tudo abundantemente.